Fala clã, aqui quem fala é o Anderson do canal Nerd Setup Games e a última semana tem sido extremamente empolgante para os fãs do Battlefield. Primeiro tivemos a revelação com um trailer incrível e muitas informações oficiais sobre o Battlefield 2042 das quais nós já falamos aqui no último vídeo, mas no último domingo já tivemos a revelação do gameplay do jogo e essa semana tivemos uma live com desenvolvedores do novo BF2042, onde eles revelaram ainda mais detalhes sobre o jogo. E é sobre isso que vamos falar hoje, então não se esqueçam de se inscrever no canal e se você quiser ajudar ainda mais o Battlefield do Brasil, eu te convido a conhecer o nosso Apoia-se. Lá você terá um contato bem mais direto conosco, além de ganhar recompensas pelo seu apoio. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para começar, falando um pouco da gameplay revelada no domingo, ela foi gravada a partir de um pré-alpha, então podemos esperar que algumas coisas possam mudar quando o jogo em si for lançado, mas para ser bem sincero, não esperem muito por isso. Aquilo já parece uma versão bem sólida do jogo e nomear de o jogo pré-alpha está muito mais para uma decisão de marketing. Além disso, as imagens mostradas na gameplay foram feitas com 128 jogadores na partida. A maior parte da gameplay apresentada se passa no mapa Horgles, que significa ampulheta em português, uma clara alusão à cidade do Catar onde se passa o mapa tomada pelo deserto. E o foco da apresentação claramente foram os eventos climáticos, no caso a tempestade de areia e o tornado, que são coisas diferentes e já sabemos que podem ou não aparecer durante uma partida. Falando da gameplay em si, uma das primeiras coisas que podemos ver é o uso do Grappling Hook. E é interessante notar que ele tem um tempo de recarga entre um uso e outro, então não vai dar para bancar o Homem-Aranha durante o jogo. Também é interessante notar que a tempestade de areia, mesmo à vista de longe, parece ser extremamente baseada na física dos objetos. Notem nessa cena que ela não passa simplesmente por cima do estádio atravessando as paredes como se não tivesse nada, ela parece realmente estar contornando toda a estrutura e invadindo o estádio aos poucos. Em seguida vemos um veículo sendo entregue, caso você não saiba, no novo BF você vai poder chamar um veículo durante o gameplay. De acordo com a DICE, qualquer um vai poder chamar qualquer veículo em qualquer momento, mas claro que existirá um limite, se não com certeza terminaríamos vendo uma guerra entre 128 tanques no final das contas. Mas além desse sistema, o clássico sistema de spawnar direto em um veículo na base ainda vai estar presente. Uma coisa legal é que quando a tempestade de areia chega na cidade e termina deixando tudo escuro, os prédios acendem suas luzes, então os mapas como um todo reagem aos eventos dinâmicos que acontecem. E nesse trecho vemos na prática um desses tornados, como o que vimos no trailer de revelação. Percebam que os veículos aéreos parecem praticamente incontroláveis perto do tornado. E é interessante notar também que as informações na tela começam a falhar, e quanto mais próximo do tornado você está, mais elas falham. Além disso foi confirmado que a partir de uma certa distância do tornado, você sequer poderá utilizar o ADS, podendo usar apenas o hipfire se estiver muito perto. E nessa cena vemos um sistema totalmente novo que esse BF vai apresentar em relação a seus antecessores, o Menu Plus, onde basicamente você vai poder pré-selecionar acessórios para sua arma antes da partida e trocar eles em tempo real durante a partida. Isso sem dúvidas vai dar uma dinâmica muito maior para o gameplay. Logo em seguida temos aqui uma pequena cena online em Battlefield, inclusive referenciando o próprio trailer do jogo, mas uma coisa que nem todo mundo notou, e que inclusive o vídeo por algum motivo fez questão de esconder, é que o soldado sai do quadricírculo extremamente rápido. E para quem não jogou o BF5, o jogo, nele, além das animações de entrar no veículo que foram introduzidas ali no BF1, também existem animações para sair do veículo. E são animações bem lentas, e muita gente reclamava que essas animações de saída atrapalhavam a dinâmica do jogo, e inclusive impossibilitavam vários dos momentos Only in Battlefield. E aqui nesse trailer de gameplay parece que ou a animação foi super rápida ou ela sequer existe, e embora eles tenham escondido o que realmente aconteceu, eles deixaram claro que sim, o simples ato de sair do veículo não vai mais impedir grandes jogadas. E aqui vemos o uso das ziplines no jogo, bem semelhante ao que tínhamos lá no BF Hardline, caso alguém ainda se lembre. E logo em seguida o uso da Wingsuite, que praticamente já virou uma marca registrada do novo BF, e percebam que a câmera vai para a terceira pessoa quando você usa a Wingsuite, o que ao meu ver foi uma decisão bem acertada. E para encerrar nós vemos alguns takes bem rápidos de outros mapas em gameplay. Mas calma que o vídeo ainda não acabou, como eu disse no início, essa semana tivemos uma live com alguns devs do novo BF, e eles revelaram muita informação interessante sobre o jogo. Para começar, caso você ainda não saiba, o BF 2042 terá a volta das inteligências artificiais, os famosos bots, algo que não vimos há muito tempo, mas que sempre estavam presentes nos primeiros jogos da franquia. Foi explicado que no novo BF, essas EIs serão usadas para encher os servidores, então você nunca encontrará servidores vazios nas partidas multiplayer. Além disso, elas poderão ser usadas em um tipo de modo co-op, com você e alguns amigos formando um squad e jogando contra essas EIs. E por último, esses bots também podem ser usados no modo solo, com apenas você jogando partidas contra 127 bots. Eu sei que isso vai dividir opiniões, e inclusive eu gostaria que você dissesse nos comentários o que você pensa disso, mas se sua preocupação é que os bots sejam muito artificiais, muito falsos, sejam tão ruins quanto os do modo co-op do BF 5, eu acho que quanto a isso você pode ficar tranquilo. Ao que tudo indica, essas EIs serão do mesmo sistema usado lá no Star Wars Barrow Front 2, que são desenvolvidas pela empresa CID. Elas são extremamente naturais, ao ponto de você muitas vezes não conseguir diferenciar se está jogando com um player ou com um bot. Além disso, elas podem continuar evoluindo e melhorando com atualizações do lado do servidor. Então, parece algo realmente promissor para esse jogo. Além disso, foi dado mais detalhes de como vai funcionar o modo conquest com 128 jogadores em mapas tão grandes. Basicamente, os mapas vão ser divididos em setores, e cada setor desses vai ter vários objetivos dentro. E apenas dominando todos os objetivos de um setor, você vai capturar esse setor. Então é como se cada setor desse funcionasse como uma flag formada por várias flags. E alguns desses setores vão ter tamanho de mapas inteiros de IBFs anteriores. Além disso, foi dado algumas informações sobre o Live Service do jogo. Foi dito que o primeiro ano do Battlefield 2042 vai contar com quatro temporadas, e cada temporada vai durar aproximadamente três meses. Cada temporada vai ter seu próprio especialista, vai ter novos mapas e um passe de batalha gratuito e pago, com vários novos conteúdos dentro desses passes de batalha. Lembrando que todas as armas, veículos, acessórios e mapas lançados para o novo Battlefield vão ser gratuitos para todo mundo que comprar qualquer versão do novo Battlefield. Além disso, a DICE também liberou uma comparação entre o tamanho dos mapas do BF 2042 e dos outros jogos da franquia, isso ficou muito legal. Como vocês podem ver, o mapa Calendoscópio vai ser o menor mapa do jogo, mas ainda assim ele vai ser um pouco maior do que o mapa Rotterdam do BF5. Já o mapa Breakaway, que aqui tá com o nome interno de Inreversible, se passa na Antártica e vai ser o maior mapa do novo BF. Pra vocês terem uma ideia, ele tem o dobro do tamanho do mapa El Alamein do BF 1942. E eu sei que muita gente aqui não é dessa época, então pra facilitar, esse mapa El Alamein é maior do que o mapa PanzerStorm do BF5, que por sua vez é maior do que o mapa Dragon Valley, que apareceu tanto no BF2 quanto no BF4. Então eu acho que comparando assim, todo mundo aqui que é fã do BF já deve ter uma ideia do quão grande esse mapa vai ser. Também foi falado um pouco sobre o novo modo Hazard Zone. A DICE tem dito que será um modo de alto risco baseado em esquadrões, e ela tem feito questão de frisar várias vezes, não será um Battle Royale, o que nos faz pensar automaticamente que ele deve se assemelhar a um Battle Royale de algum modo. Algumas pessoas estão teorizando que talvez vejamos algo semelhante ao Escape from Tarkov, o que pra mim faz muito sentido e eu acho que ficaria muito legal no novo BF. Mais uma vez, isso é só uma teoria, mas imaginem só, deixem nos comentários o que vocês achariam de um modo igual o Escape from Tarkov nesse novo Brawl Field. Também foi explicado sobre os novos especialistas, que estavam causando bastante confusão na comunidade. Basicamente as classes não foram embora, elas vão continuar lá, mas servirão mais como categorias, e dentro dessas categorias você escolherá determinados especialistas com determinadas habilidades. E o mais interessante é que as armas não serão travadas por classe, então as opções de escolher ser soldado serão muito mais amplas. Inclusive uma das novidades do jogo, que foi o Robocão, vai estar disponível para qualquer especialista. Pra terminar, foi dito que o mapa Orbital terá um enorme túnel subterrâneo e que o mapa Kaleidoscópio também vai ter uma área no subsolo focado em infantaria. E esse é basicamente o resumo de tudo que rolou sobre o novo BF na última semana. O BF 2042 está prometendo e as novidades não param de surgir. Então não deixem de se inscrever no canal para não perder nada. E se quiserem ajudar ainda mais o BF do Brasil a crescer e continuar trazendo conteúdo em primeira mão, eu convido vocês mais uma vez a conhecer o nosso apoia-se. Então nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí